Olá, boa tarde para você que acompanha ao vivo a TVNBR. Vamos atualizar as informações do governo federal sobre a ajuda humanitária do Brasil à Venezuela. Hoje pela manhã, o governo enviou o Boeing 767 da Força Aérea Brasileira com medicamentos e alimentos à Boa Vista, em Roraima. De acordo com o governo, foram enviadas quase 23 toneladas de leite em pó e 500 kits de primeiros socorros. De Boa Vista, esses mantimentos serão enviados à cidade de Pacaraima, que fica na fronteira com a Venezuela. E lá na fronteira, esses mantimentos, esses medicamentos e alimentos, eles deverão ser retirados por motoristas venezuelanos. Essa ajuda humanitária já havia sido informada, já havia sido anunciada pelo governo brasileiro antes mesmo da decisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de fechar a fronteira com o Brasil. E o Brasil vai manter esse suporte, inclusive por meio da Operação Acolhida, que é uma operação do Exército Brasileiro, que já atua há um ano ali na região. Bom, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, afirmou que o Brasil não vai cruzar a fronteira com a Venezuela. Mourão foi indicado para participar do grupo... Mourão foi indicado para participar, para representar o presidente Bolsonaro na reunião do Grupo de Lima, em Bogotá, na Colômbia. Essa reunião será na semana que vem. E esse grupo vai discutir a situação, os desdobramentos, a situação dos venezuelanos e os desdobramentos dessa crise no país vizinho. Agora a gente vai mudar de assunto, vamos falar de imposto de renda. No próximo dia 7 de março, começa o prazo de entrega da declaração do imposto de renda e tem novidade para 2019. O contribuinte já vai saber, assim que entregar a sua declaração de imposto de renda, ele já vai saber se tem alguma pendência com a Receita Federal. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Luciana Colares. 30 milhões e 500 mil declarações. Este é o número esperado pela Receita Federal este ano. Um milhão a mais do que em 2018. Entre as novidades do imposto de renda este ano está a exigência dos CPFs de todos os dependentes incluídos na declaração. Também será a última vez que vai ser possível declarar os gastos com empregados domésticos. E o contribuinte já vai saber se caiu na malha fina um dia depois de prestar contas com o leão. A consulta ao extrato poderá ser feita pelo Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal. O supervisor de imposto de renda, Joaquim Adir, explica quem costuma cair na malha fina. Quem corre o risco de estar na malha fina é aquele que informa rendimentos e deduções diferentes do encontrado no cruzamento de fontes pagadoras ou de fontes recebedoras de rendimentos e deduções. Esse pode cair na malha. Não necessariamente culpa dele, pode ser da fonte da qual a Receita usa para fazer o cruzamento. Se o contribuinte, no dia seguinte a entrega, verificar que cometeu um erro, é importante que ele faça de imediato a correção enviando uma declaração retificadora. O contribuinte tem do dia 7 de março ao dia 30 de abril para entregar a declaração. Deve declarar quem, no ano passado, recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Recebeu rendimento isento, não tributável ou tributado na fonte superior a R$ 40.000. Teve, em qualquer mês de 2018, ganho de capital com bens ou direitos sujeitos à tributação ou fez operações na Bolsa de Valores. Teve receita bruta superior a R$ 142.798,50 em atividade rural. Teve, até 31 de dezembro, posse ou propriedade de bens ou direitos de valor superior a R$ 300.000. Passou a condição de residente no Brasil até 31 de dezembro de 2018. Optou pela isenção de imposto na venda de imóvel e usou o recurso na compra de outra residência, no prazo de 180 dias. As restituições começam a ser pagas em junho. O calendário vai até dezembro. Lembrando que há multa para quem perder o prazo. E o valor desta multa varia entre R$ 165,00 e 20% do imposto devido. E mais uma dica. Agora para saber qual o melhor modelo, se completo ou simplificado. Vai depender dos rendimentos. E, especialmente, do número de deduções. Por exemplo, se ele não tiver nenhuma dedução, despesas médicas, educação e dependentes para incluir na declaração, é claro que, a princípio, ele vai ter vantagens em fazer pela opção, pelo desconto simplificado. Agora é importante que ele faça essa comparação entre um montante de valores a deduzir. Agora, sobre a agenda do presidente Jair Bolsonaro, os compromissos oficiais do presidente até agora foram apenas pela manhã. Ele recebeu aqui militares da Marinha, recebeu comandante da Estação da Marinha aqui em Brasília e também recebeu o presidente de uma emissora de televisão da Rede TV. Portanto, não houve ainda atualização da agenda. Não há compromissos oficiais para a tarde de hoje. E você acompanha mais novidades aqui na nossa programação. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.